Nós vamos para a parte 3 do capítulo 3 de Língua Portuguesa, conhecer a língua como sistema em uso. Nós já aprendemos que a língua é composta por quatro sistemas linguísticos. Semântica, léxico, discurso e gramática. Nós vimos na aula anterior que a gramática estuda as estruturas linguísticas, ou seja, da língua. E que a língua se manifesta de duas formas, oral e escrita. Vimos que o sistema gramatical organiza-se a partir de uma reflexão sobre os três aspectos que contemplam. O sintático, que é a função que a palavra exerce na frase. Ela de forma isolada. Lembre-se das dez classes de palavras que vocês aprenderam ao longo do ensino fundamental 2. Se é um substantivo, se é um artigo, se é um numeral e assim por diante. O morfológico é a classificação das palavras de acordo com as suas características. Olhos, por exemplo, é um substantivo. Mas, qual é a sua classificação de acordo com as suas características apresentadas em determinada frase? É o sujeito da oração? É o objeto direto? É o objeto indireto? Esse é o aspecto morfológico. E o fonológico é a parte da gramática que estuda o fonema, o som das palavras. Que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Se estamos estudando o aspecto fonológico, estamos estudando a fonologia. Fono é som, logia, estudo. Por isso que a fonologia está relacionada ao estudo dos sons. Como unidades linguísticas abstratas com valor distintivo como parte do sistema de uma língua. De uma forma mais resumida, fonologia é a parte da gramática que estuda a estrutura fônica, ou seja, sonora das palavras. O som das palavras. Quando nos comunicamos por meio da linguagem falada ou escrita, fazemos uso de determinadas unidades linguísticas que você verá agora. Dentro dos sons produzidos, eu tenho o fonema. O que é o fonema? É a menor unidade sonora que nós, seres humanos, emitimos ao falar. É uma forma de registrar a língua. Bom, agora vamos ver as unidades linguísticas, que são divididas em frase. Aqui eu tenho uma frase, de Carlos Drummond de Andrade. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Então, aqui vamos analisar a palavra vida. Quais são as sílabas da palavra vida? Vida. É assim que eu faço a separação silábica. Fonemas é, portanto, a menor unidade sonora. É quando eu considero o som da palavra vida. Essas divisões aqui, nós chamamos de transcrição fonética. Agora, no capítulo 3, vocês não vão fazer a transcrição fonética. Isso vai ficar para mais adiante. Vocês já fizeram isso, inclusive, estudaram sobre fonema, lá no Ensino Fundamental 2. Talvez vocês não se recordem, mas se puxarem pela memória, é conteúdo do Ensino Fundamental 2. E as letras, eu considero a grafia, ou seja, a forma como a palavra vida é escrita. Quais são as letras que eu utilizo para compor esta palavra, certo? Fonema, som, letras, grafia. Segundo o linguista Ataliba de Castilho, ao falarmos, emitimos sons vocais com capacidade distintiva, ou seja, que estão vinculados a diferenças de significação. Por exemplo, os termos bala, mala, fala e sala apresentam distinção no som inicial, formando contrastes de som que permitem a distinção de uma palavra da outra. Portanto, bola não tem nada a ver com mala, nem fala tem nada a ver com sala. Portanto, o fonema caracteriza-se pelo seu valor de contraste, isto é, a troca de um fonema por outro estabelece diferença de significado entre as palavras. É a capacidade que os sons vocais têm de diferenciar uma palavra da outra. A função do fonema nas palavras é distinguir o significado delas. Já a fonética estuda como nosso aparelho fonador produz os sons, analisando as propriedades de cada som vocal. São os sons da fala em sua realização concreta. Quando um falante pronuncia a palavra dia, a fonética, o que interessa saber é de que forma a consoante dã é pronunciada. Dia. Então, aqui, nós falamos dã, certo? De que forma essa consoante dã é pronunciada na palavra dia? Essas divisões aqui são as chamadas transcrições fonéticas. Esses são os dois campos de estudos específicos que se encarregam do estudo dos sons das palavras, a fonética e a fonologia. Atenção, não vamos confundir fonema com letra. Lá no slide 5, nós analisamos a palavra vida. Analisamos ela em aspectos das unidades linguísticas. Então, analisamos a palavra vida na frase, as sílabas que compõem a palavra vida, os fonemas, ou seja, o som da palavra vida, e as letras que compõem a palavra vida. Então, fonema é diferente de letra. Fonema é o som. É o som da palavra. E letra é a grafia. A forma com que essa palavra é escrita. Por isso que é a unidade gráfica que representa o fonema. Já o fonema é, na prática linguística, a unidade sonora. Vamos lá. Aqui, eu tenho a palavra casa. Eu escrevo a palavra casa com S, certo? Mas qual é o som que eu emito na hora que eu falo a palavra casa? O S não tem som de Z? Então, a grafia da palavra é casa, mas o fonema, o som da palavra é casa, ou seja, o S tem som de Z. Aqui, outro exemplo, muro. Tá? Escrevi a palavra muro. Está aqui ela. Agora, eu vou trocar a letra R pela letra D. E vai ficar assim. Melhor, eu vou fazer isso aqui. Eu não consigo. Vamos lá. Vou trocar a letra, quer dizer, R pela letra D. Como é que fica? Mudou. Então, ao trocar o R pelo D, fica outra palavra com outro significado. Mudo. Muito bem. Aqui. Escrevi a palavra girafa e jibóia. Girafa escreve-se com G. E tem som de G. Girafa. Jibóia, eu escrevo com J, mas ela não tem som de J. Ela tem som de G. Jibóia. Então, vocês estão vendo que letra é uma coisa e fonema é outra. Então, um fonema pode ser representado por diferentes letras. Como é o caso de jibóia. Então, aqui ó, o fonema G, ele pode ser representado por diferentes letras. Como no caso de jibóia. Questão. Certo? Eu escrevo questão. Não coloquei aqui. Eu escrevo desta forma. Questão. Está horrível, mas dá para entender. Questão. Escrevo assim. Só que, na hora que eu vou emitir o som da palavra questão, eu leio que o estão ou eu leio questão? Eu leio questão. Aqui, eu tenho um exemplo de dígrafo. O que é dígrafo? São duas letras com o mesmo som, ou seja, com o mesmo fonema. Outro exemplo. Tóxico. Eu escrevo tóxico com X. Mas eu leio tóxico ou eu leio tóxico? Como é que é o som? Tóxico. Então, no momento que eu emito o som da palavra tóxico, a letra X, ela tem som de KS. Então, uma letra, como é o caso do X, pode representar mais de um fonema. No caso, o X representa dois fonemas, o K e o S. Então, em tóxico, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Certo? E quantos fonemas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete fonemas. Porque a letra X, ela representa dois fonemas. Muito bem. Agora, vamos lá na palavra hotel. Eu escrevo a palavra hotel. Mas, no momento que eu faço a leitura da palavra hotel, aparece o som do H? Então, o que que acontece? Eu tenho cinco letras na palavra hotel. E tenho apenas quatro fonemas. Porque eu não pronuncio a letra H. Ela não... Eu não escuto a letra H. Ela não é pronunciada. Vamos lá para outro exemplo. Eu escrevo três palavras aqui. Zebra, casamento e exílio. Zebra tem som de Z. Agora, casamento tem som de S? Não. Casamento tem som de Z. Então, a letra S é representada pelo fonema Z. Exílio, que eu escrevo com X, tem som de X? Exílio? Não. Tem som de Z. E, zílio. A palavra mesa, eu escrevo com S. Mas, o meu fonema, o meu som é com Z. Certo? Vamos ver agora outros exemplos de sons. Som de S nas seguintes palavras. Experiência. Máximo. Excluir. Auxílio. Extra. Próxima. Som de Z nas palavras. Exercício. Exato. Existir. Exército. Exibido. Exausto. Som de CH. Em ameixa. Enxaqueca. Xereta. Apaixonado. Enxame. E xícara. Som de KS. Táxi. Saxofone. Oxítona. Tóxico. Reflexo. E flexível. Todas essas palavras são escritas com a letra X. Mas o som é diferente. Umas têm som de S, outras de Z, umas de CH e outras de KS. Então, a gente consegue ver mais uma vez que fonema é uma coisa e letra é outra coisa. São significados diferentes. Fonema e letra. Aqui, chave. Eu tenho cinco letras e quatro fonemas, porque eu não tenho o fonema do CH. Eu tenho o fonema, o som de X. Certo? Aqui tem um exercício que vocês vão fazer. Copie no seu caderno essa seguinte atividade. Vocês vão indicar o número de letras e de fonema das palavras poesia, anexo e passado. Para fazer a identificação, vocês precisam ler essas palavras em voz alta para ouvi-las. É dessa forma que vocês vão conseguir identificar o fonema. As mudanças dos sons pelo Brasil. O mesmo fonema, dependendo da região do país, pode ser pronunciado de forma diferente. Essas diferenças pertencem à variação geográfica ou regional. Lembre-se do que... E aprendemos isso em variações linguísticas. Por exemplo, a palavra quente. Aqui na capital, nós temos o costume de falar quente. Ou som quente. No interior, as pessoas têm o costume de falar quente. Leite quente. Certo? E o fonema na literatura? Por exemplo, aqui tem um trecho de Chico Buarque. A gente almoça e se coça, e se roça, e só se vicia. A gente nota que o fonema, ele tem um grande efeito na literatura, quando podemos obter com a expressão de sentido valente do jogo de fonemas. Esse recurso é muito utilizado por meio de figuras de linguagem como a literação, que é a repetição de fonemas no início de palavras, na mesma frase ou verso. Então, uma música como uma poesia, aliás, como uma letra de música composta por Chico Buarque ou interpretada por ele, ela também é um gênero literário, também faz parte da literatura. E essa figura de linguagem chamada aliteração, ela tem como objetivo causar um efeito muito utilizado na literatura quando eu repito. Eu repito os fonemas, tá? Aqui, ó, eu repito, ó, tá? E assim por diante. Tem uma explicação sobre isso na página 21 do livro de vocês. Tá? Tchau. Tchau. E aí